Liliane se emociona ao contar que depois de três dias de vida, descobriu que a filha tinha cardiopatia congênita. Nós ficamos muito abalados porque eu já tinha perdido uma criança em 2014, que eu estava grata de perder. E aí ela chamou a gente para conversar e falou que a neném tinha que fazer uma cirurgia, né? Falei, doutora, não faz isso comigo não. Já perdi uma. Perder outra, não dou conta, né? A doença traz uma série de complicações. As veinhas do coração dela, que mandou oxigênio do coração para o pulmão, nasceu atrofiada, muito fininha. Aí fez essa paliativa, colocando um tubinho para mandar mais sangue para o coraçãozinho dela. Mas afinal de contas, o que é a cardiopatia congênita? A má formação do coração que acontece ainda no útero da mãe. Ou seja, durante a formação, lá no comecinho da gravidez, o coração é o primeiro órgão que se forma. Ele se forma com alguma alteração. E essa alteração, dependendo da alteração, eu tenho desfechos diferentes. Estima-se que todos os anos nasçam no Brasil 29 mil crianças cardiopatas. 6 mil estão aqui em Goiás. E a maioria enfrenta problemas como a Irlane, que já deveria ter sido operada há um ano e dois meses. E até então está aguardando a cirurgia. O motivo? Falta de estrutura. De aparelhos, mais precisamente. A gente fica triste em saber que Goiânia é uma cidade enorme dessa. Tem profissionais capacitados, mas não tem a estrutura que deveria ter. A criança que precisa da chamada cirurgia de peito aberto, por exemplo, tem que ir para outro estado. Foi o que aconteceu com a Paola de um ano e foi operada aos seis meses, porque tinha quatro más formações no coração. A gente saiu peregrinando mesmo, essa é a palavra. Nós saímos, fomos para Curitiba, depois de Curitiba para Rio Preto, lá em São Paulo, e depois nós fomos para São Paulo capital. No dia 12 de junho, se comemora o Dia Nacional da Cardiopatia Congênita. E muita gente nem sabe quais os exames são necessários para descobrir a doença. No pré-natal é realizado um exame de morfológico e no quinto mês de gestação, o ideal é que a gente realize o exame de ecocardiograma fetal. É um exame de ultrassom que vai avaliar especificamente as estruturas cardíacas e os vasos relacionados ao coração. A luta dos pais e dos cardiopediatras é para que Goiânia possa oferecer condições para operar as crianças com esse tipo de doença. A gente precisa de atenção. É impossível pensar em reduzir mortalidade infantil sem olhar para a cardiologia pediátrica, sem olhar para a cardiopatia congênita.